Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim Curti essa, meu brother? Ah, Rodolfo, sim, tá no VDC, Rodolfo Sim, sou muito, sim, conheço, valeu, mano Eu tô fazendo live aqui, meia noite e quarenta, gente Mas eu tô cantando aqui ao vivo pra galera 3 e 41 da manhã E olha quem ficou latindo no quarto Pra sair pra fazer xixi Ele mesmo, meu filho Eu não tenho filho ainda não, hein, Kiko Eu só tenho cachorro, hein, filho Quer papá, filho? Você tá com fome? Pode papar, vontade Só que eu tô com a câmera aqui perto Ele tá achando que eu vou pegar a ração dele Ficou latindo dentro do quarto, galera Pra sair aí a Paola Vai lá ver o que aquele cachorro quer Aí levanta aí eu da cama 3 e 40 da manhã Pra abrir a porta aqui de fora Pra saber o que que ele quer Aí ele queria comer uma raçãozinha e fazer um xixi Né? A gente esqueceu, né, cara? De botar o seu potinho pra dentro Aí você acordou com fome, né? Aí ele comeu o lanchinho da madrugada Só esse cachorro mesmo A gente não tem filho, mas ele é quase como se fosse um filho nosso Olha lá Tá comendo Eu tava com fome Vem, filho Eu vou botar a sua raçãozinha pra dentro Vem Vem Fala, meus peixes Bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu quero bater o recorde Olha quanto a gente entrou aqui Hoje eu quero bater o recorde de live Hoje eu vou bater o recorde ao vivo Acabei de entrar ao vivo 3 horas da tarde Galera já tá aqui no live me Gente, hoje eu quero bater o recorde de live Meu recorde de live aqui nesse aplicativo são Acho que 3 horas e 15 Não sei Eu quero ficar tipo umas 5 horas Quero ficar o máximo de horas que eu conseguir Vocês vão acompanhar no vlog também O qual o máximo de tempo que eu consigo ficar em live Consigo ficar ao vivo Então vamos ver quanto tempo que eu consigo ficar Vamos ver quanto tempo meu corpo aguenta E minha voz também Não é, meu filhote? E o Kiko vai ficar comigo também Eu quero bater o recorde Record de live Record de live Ah, super legal Eu mal comecei a live e minha internet já caiu Bacana É assim que a gente vai conseguir Fazer live de 10 horas Valeu internet Muito obrigado Muito obrigado internet Vamos tentar começar de novo Tentar começar a live de novo Vamos lá Categoria Entretenimento Ih, rapaz Tá sem net mesmo Rapaz Vamos Eu acho que não vai dar pra fazer esse vídeo hoje não Record de live Acho que não vai dar não Porque mal começou E a internet já caiu Rapaz Eu vou lá reiniciar o modo E eu vou ver se eu consigo Se eu não conseguir Eu não consegui Se eu conseguir Eu consegui Entendeu? Assim que funciona E você que não me conhecia Prazer Luana Vite Esse é o canal VDC Tá tendo vídeo todos os dias No mês de abril Vamos lá Vamos dar like Compartilhar Vamos mostrar pros amigos de vocês Vocês gostam tanto desse canal aqui Quer dizer Eu acho que vocês gostam Se vocês estão assistindo aqui todo dia Tem que gostar Então já que você gosta Mostra pra algum amigo seu Algum familiar Chama alguém Mostra o canal Pede pra pessoa se inscrever Vamos tentar crescer esse canal aqui Que esse canal aqui tá bem paradinho, né? Então tampouco esse canal aqui não cresce, né? Vamos ajudar, gente Manda pros seus amigos do WhatsApp Fala Olha esse canal que eu assisto E esse canal é assim, assim, assado E blá, blá, blá E é isso Nossa senhora, meu irmão Eita merda Gente Que chuva é essa, meu pai? Nossa senhora Ih, rapaz Olha isso Eita Tô saindo voando Rapaz Choveu mesmo, hein? Cê tá maluco Nossa senhora, Kiko Corre, Kiko Corre, Kiko Corre, 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 papai Corre, papai Tá te vendo Tá te vendo, papai Devolve meu boné Devolve meu chinelo Ai, você é meu maluco Ai, você é meu maluco Vamos embora Vambora Vambora Desce, você vai se molhar Gente Que chuva do caramba Hoje não rolou fazer 88 mil horas de live Não rolou, não rolou Começou a chuva infernal, meu irmão Foi que é muita chuva Vamos descer, meu filho Vamos fazer um lanchinho Vamos comer Gente, hoje foi um dia Que eu fiquei praticamente o dia inteiro É, online Fazendo live Conversando com a galera Mano, teve nada hoje Na moral, teve nada Vou lá embaixo agora Para Para Tá aqui Vai no colinho, papai Jesus Que chuva é essa Vamos, meu filho Você tá assustado com essa chuvinha? Deixa eu até fechar aqui Pra não Dar Beyblade Pra não dar Beyblade Beyblade Do Beyblade De leite Vamos, meu irmão Vamos descer Nossa senhora, meu irmão Nossa senhora, Kiko Você tá maluco, meu irmão Como é que eu vou descer com ele agora aqui? Como é que eu vou passar aqui sem me molhar? Ai, meu Deus Tô com medo de escorregar Vambora, Kiko Ai, meu Deus Tá escorregando Ai, quase que eu caio Ai, ai Vai, 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 vai Boa, Ninho Conseguimos, Ninho Nós conseguimos, Ninho Nós conseguimos Oi? Molhou a casa toda Molhou a casa toda? Molhou a casa toda Ih, rapaz Toma um cachorrinho de presente pra você Ai, Ninho Vem pra mamãe Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu vou te amassar Não vou deixar você daqui Quer vir pro pai dele Não Para de prender o bichinho Vem, papai Vem, papai Vem, neninho Papai Papai Papaizinho Você é o ratinho mais... Gente, vamos fazer uma campanha Kiko no Instagram rumo a 10 mil Faltam só 1.900 seguidores Pro Kiko chegar em 10 mil Ele tá com 8 mil e pouco Então sigam o Instagram do Kiko Tá aí na tela É Kiko do VDC Ai, mano, bota a câmera aqui na minha casa Que isso, gente Olha o cabra ali, ó Puxa aí o cabra Deve estar a frama, hein De cabeção Não, o outro que tá ali Devolve o boneco a Cecília Me deu aqui, Cecília Ai Para de perturbar o bichinho Como é que é a história, Margarida? Conta aí pra galera, Margarida Misturou a família, agora virou o baiano Quê? É Conta pra ele, Margarida Ele vai ver, ele não sabe Meu irmão tá subido há 46 anos A gente localizou ele lá na Bahia Teu irmão de sangue mesmo? É Pai e mãe? Ela subiu e ele tava morto Tava morto, a gente pensava que ele tava morto Mas como que ele sumiu? Isso aí, perdeu contato com a gente Eu tinha 16, 17 anos Mas ele viajou e não voltou mais? Ele, assim Ela saiu de casa, foi viver sozinha Porque ele não entendia bem com meu pai Aí foi pra Bahia Arrumou a mulher lá Teve um casal de gêmeas Aí o pessoal tinha matado ele na Bahia Que isso? A gente procurou, procurou Mas ele mexeu com as garras? Não Poxa, apareceu do nada agora Não Ah, ninho Ah, ninho Gente, vocês não tem noção O quanto esse cachorro gosta de lamber a minha cara Ele só fica lambendo a minha cara o dia inteiro Olha isso Parou? Só porque eu tô filmando? Olha lá Se eu ficar aqui até amanhã Ele vai ficar lambendo até amanhã Olha isso Aí não para Você é muito fofo, cara Sabia? Eu te amo Muito Sabia? Eu te amo demais Você é a razão da minha vida Eu tô me declarando pra você E você fica com essa raivinha Estou fazendo a declaração de amor Aí, tá todo mundo olhando pra sua cara Gente, hoje foi um dia de muito Muito o que que eu posso dizer? Ontem eu passei a noite toda acordado Pensando em muita coisa Muita coisa, muita coisa Caramba Quem trabalha com criatividade, gente É É fogo, mano Que as vezes a gente fica com insônia Passa a noite acordado, tá ligado? E as vezes acontece Então, ontem eu fui dormir 6 horas da manhã Pensando em um monte de coisa Um monte de projeto Um monte de coisa que eu quero fazer E a cabeça fica a milhão E em breve eu vou fazer um negócio muito doido Muito doido não Vou fazer uns vídeos bem legais Em breve Podem aguardar Eu quero fazer Só que eu não vou dar spoiler do vídeo Porque vai Que é uma ideia que eu nunca vi no YouTube E eu quero fazer Nunca vi ninguém fazendo no YouTube Então eu não vou soltar aqui Pra outro YouTuber ver E vai que rouba a minha ideia, né? Então eu vou fazer um negócio Em breve vocês vão ver Tomara que vocês gostem O negócio que eu quero fazer Agora vocês já estão mega curiosos, né? Ai, ai Daqui a pouco vai rolar um jogo ali O Celinho O Celinho até pouco não aparece nos vídeos, né? O Celinho vai no A gente vai ver o jogo Ali na pracinha Igual aquele outro dia que eu fui Com o Bolém Ai hoje Hoje tem jogo do Vasco Celinho, a Vasco caindo Ai ele chamou A gente pra encontrar lá Tipo Trocar ideia, né? Sentar Sempre bom encontrar com os amigos De vez em quando É bem legal O Kiko já tá tomando conta ali Do celular da Paola Ô Kiko O celular da mamãe Ai Você é mal comigo Enfim Ai eu fiquei pensando nessas coisas Ontem eu não dormi Nada de noite Ai dormi De cedo Tá ligado? Eu fui dormir seis horas da manhã Devido a esses pensamentos E vira e mexe Eu perco noites de sono Pensando em um monte de coisa Mas assim Tipo Ah cara É difícil Sabe? A gente fica pensando Um monte de coisa na cabeça A gente acaba Perdendo o sono Mas isso não é uma coisa ruim Olha lá Minha televisão ligou sozinha Ó Vocês viram, né? Ó Olha lá Eu tô aqui falando com vocês Sem controle na mão Sem nada Ó O controle tá ali, ó O controle tá ali, ó Tá vendo? O controle da televisão tá ali A minha televisão ligou sozinha Minha televisão ela tá maluca Ela tá ligando sozinha mesmo Lembra que eu falei num vídeo pra vocês Que ela tava ligando sozinha? Enfim, gente É Vou finalizar aqui com vocês Mais um videozinho do Veda Vlogs todos os dias em abril Esse vídeo Eu nem sei o que que teve nesse vídeo Eu filmei umas coisas aleatórias Assim, tipo Foi um daily vlog Meio sem sentido Começou num dia Terminou no outro Foi meio maluco Eu só queria agradecer A todo mundo que tá assistindo Todos os vídeos, tá bom? Você que tá assistindo Todos os vídeos Já tiveram 10 dias seguidos de vídeo 10 dias Você que só tá vendo esse aqui Não tá sabendo É porque você tá perdendo os vídeos Então Vai no canal VDC Clica em vídeos E vai assistindo na hora Os vídeos e episódios são numerados Então Vocês podem assistir na ordem O legal desse canal Como esse é o canal de cotidiano O legal é você assistir um vídeo na ordem Depois do outro Entendeu? Pra você entender as coisas que estão acontecendo Para a nossa vida E é isso, pessoal Um beijo no coração de vocês Aguardem aí Uma coisa nova Que vai vir Essa semana Eu acho que eu já quero fazer Vou me preparar pra fazer É um negócio inédito Nunca vi isso no YouTube Eu vou fazer Vai ficar legal É um desafio bacana Demorou? Um beijo no coração de todos Clica em gostei Ah, não vou pedir pra clicar em gostei Porque é chato, né? Vocês não clicam Vocês não clicam O vídeo pega tipo 3 mil views 4, 5 mil views Às vezes 6 Saudade de quando tinha visualização Esse canal também Cadê as visualizações Cadê as pessoas Ninguém recebe os vídeos Ai, que tristeza Ah, enfim Se vocês não clicaram em gostei É aí que ninguém mais vê mesmo Então, por favor Clique em gostei Que isso ajuda demais O canal não custa nada Pra você, mano Não custa nada Você já tá com o celular na mão É só clicar, mano Tipo Custa nada É só clicar Não vai mudar nada na sua vida Certo? Um beijo Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Algum CDs E o meu livro mais da hora